Estamos para o palco, eles, os Chapéus de Palha! Meninos, tudo bem? Bem-vindos ao palco do AnimeWay. Vou deixar... Aperta uma mão de cada vez. Vou deixar eles com vocês. Fiquem à vontade, Chapéus de Palha no AnimeWay. Valeu, Pédala. Obrigado. Fala, galera. Chapéus de Palha aqui. Eu sou o Dery. Eu sou o Lipe. E hoje a gente está aqui no AnimeWay pra comentar um pouco do nosso trabalho. Pra quem não conhece a gente, nós somos dois youtubers de anime, né? A gente cria a conta do relacionado a manga e anime, majoritariamente de One Piece. A gente tem um canal com 500 mil inscritos, que a gente basicamente todo dia fala de One Piece. Alguns outros animes. Dez anos atrás, a gente estava aí, no meio de vocês. Vestido de look, vestido de sangue, passando vergonha. E até hoje, essas mesmas fotos estão pela internet. A gente continua exatamente o mesmo. Caso alguém queira perguntar alguma coisa sobre como é trabalhar com produção de conteúdo digital relacionado a mangá, anime, como é repetir isso... Gente, só perguntar, levanta a mão, pode vir aqui pra frente também. Mas, se você quer falar especificamente de One Piece, segura aí um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai fazer uma dinâmica bem maneira. A gente vai chamar alguns de vocês aqui pra fazer algumas perguntas. E depois, no final, a gente vai chamar a gente pra subir aqui no palco a gente. E vai estar concorrendo aí a alguns prêmios, algumas surpresas, que todo mundo gosta de ganhar, né? A gente veio pra dar brinde de prêmios. Então, olha só. Quem aí viu... Eu. Quem já viu One Piece? Tem como perguntar, mano, aí? Quem já viu One Piece? Levanta a mãozinha, levanta a mãozinha. Aquele moleque que viu One Piece, tu viu One Piece? Viu? Aquele vestido de look que viu One Piece? É, tem que saber, né? Legal, legal. Legal. Então, a gente tem um quadro no nosso canal, que é um dos nossos quadros favoritos, que é o Respostas de Palha. Basicamente, a galera manda perguntas e a gente responde da melhor maneira possível, que são os intelectuais do meio, né? A grande diferença é que, assim, sempre é a galera do outro lado do computador e a gente do outro lado. Então, hoje, a gente tem a oportunidade de fazer aqui dinâmico, pertinho de vocês, aqui, olho no olho, que vai ser mais divertido, pô. Ao vivo. Então, assim, quem aí tem uma pergunta de One Piece pra fazer? Qualquer coisa. Assobite, qualquer coisa. E pode levantar a mãozinha, que vem o Metropolezinho. Esse maluco? Esse maluco? Tem, não? Não tem. Pergunta? Chega aí, vem, 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 vem. Seja muito bem-vindo. Obrigado por se dispor. Olha só, tu tá pronto pra fazer qualquer pergunta sobre One Piece que fizeram? Manda uma aí, a que tu mais quer saber? Como que o Garp conseguiu se equiparar ao Roger e lutar para, para e contra ele, sem o Haki do Conquistador? Porque o Haki do Conquistador Marilheiro é o Sendo Tudo. Lancei vídeo ontem, tava comentando sobre isso, das duas possibilidades. Ou o Garp, ele vai realmente ter o Haki do Rê, apesar de não ser confirmado no Brigarde. Ou ele vai ter, cara, um Haki do Observação absurdo e provavelmente o melhor Haki do Armamento da Obra, num nível como a gente nunca deu. É isso, o Garp tá num nível absurdo, aqui do Armamento absurdo. Só que ainda existe o mundo, né? Ainda existe o mundo, Pedro, a gente não sabe, mas a gente vai descobrir. Pedro, obrigado demais pela pergunta. Muito bravo. Obrigado, hein? Valeu, Pedro. Uma salva de palmas aqui pro Pedro, por favor, gente. Vai, vai, vai. Um abraço, meu menino aqui, ó. Obrigado. Um abraço, gente, grande. Bela camisa, bela camisa. Vem, Rafael. Qual é teu nome? Rafael. Boa, Rafael. Qual é a tua pergunta? Ah, então, minha dúvida principal, já tem um tempo. Cês acham que o bando do Chapéu de Palha tá conseguindo acompanhar o bando do Barba Negra? E cês acham que o Soap e o Chopper vão ter algum upgrade, caramba, e acabou de ser aí um ano. Faltou os dois. O Soap e Chopper upgrade e o quê do Barba Negra? O bando do Chapéu de Palha tá conseguindo acompanhar o bando do Barba Negra, o Capete Envelado. Cês acham que o Barba Negra tá mais forte ainda? Bem mais forte? Beleza, boa pergunta, boa pergunta. Então, como é que o Lúcio e o seu bando vai conseguir enfrentar o Barba Negra e chegar no mesmo nível? E se vai ter algum upgrade pro Soap e pro Chopper? Quer começar, Lívia? Pode começar, pode começar. Vamos lá. Falando do upgrade, Barba Negra. Não sei quem tá acompanhando, mas basicamente o Barba Negra é um dos maiores perigos da obra. O cara tá conquistando fruta, o cara tá com um sorriso carismático, sempre fazendo maldade. A forte. Só que o Chapéu de Palha agora tem que chegar no próximo nível. E pra mim, esse próximo nível é o Haki do Armamento no Frank, é o Haki do Armamento no Robin. Porque aí, qualquer matchup com a escruta vai ser justificado. Porque a gente aprendeu um ano que a escruta perde pro Haki. O Haki é superior. Então, acho que esse é o próximo passo do Chapéu de Palha. É, eu também sigo nessa mesma linha de raciocínio, acho que o Chapéu de Palha também vai envolver o Haki. E a gente entra também respondendo essa pergunta em relação ao Soap e ao Chopper. A meu ver, o Chopper do Monster Point é muito forte. Só que se ele colocar um Haki do Armamento ali pra dar uma manzada gostosa, ele vai ser diferente. E o Soap, cara, Haki do Armamento vai elevar. Haki do Armamento, não sei, também não posso garantir. Mas assim, Haki da observação bem avançada, até como a gente viu um pouco no filme Red, pode acontecer. E eu acho que vai seguir uma advertência aí de evolução pra cada um dos personagens. Valeu, Rafael. Quebrado, irmão. Valeu. A salva de palha é pro Rafael, por favor. Valeu, Rafael. Tamo junto. Alguém quer vir aqui fazer mais uma pergunta? Pode vir, pode vir. Vem, vim, vim, vim. Qual o seu nome? Eduardo. Pode fazer a pergunta aí, Eduardo. Eu sei que o Jantz perdeu o braço. Por que o Jantz perdeu o braço? Ah, essa aqui é a melhor pergunta, hein. Eu duvido alguém superar. Tem que se esforçar muito. Sendo que ele poderia lutar contra o monstro. O moleque sabe de alguma coisa. Essa pergunta... Por que o Jantz perdeu o braço? Eu não tenho resposta. Eu tenho. Mas não vai ser boa. Mas vai ser. Olha só. Pensa comigo. O pirata do nível do Jantz, tu acha que ele perderia o braço fácil assim? Não. Não? Óbvio que não. Então, o que ele poderia estar tramando na mente dele? Tem noção? Não. Eu vou te falar. O Jantz é um vilão. Falei que a resposta não era boa. Ele tá tramando desde o início de One Piece pra conseguir usar o Luffy. Pra atingir seus objetivos. Ser rei dos piratas. Porque na pirataria não tem amigo. Só tem na cama. É mentira. Tem amigo sem cabeça. E eu vou falar. Eu gostei muito do seu chapéu, cara. Você gosta mais do chapéu do Luffy ou do Ace? Não. Mas você quer um chapéu do Luffy pra você? Vou pegar, amigo. Vou pegar lá. Faça as honras, faça as honras. É o champs vilão aí, ó. Uma sábado de palmas aí, gente. Por favor. Obrigado, tá? Alguém tem uma pergunta boa também comparada a essa que não vai ser, mas... Quer vir? Tem mais uma teoria aqui rapidinho. Chega aí, chega aí, chega aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Prazerzão, meu irmão. Qual é teu nome? E aí, meu querido, beleza? Matheus. Eu, Matheus. Manda tua pergunta. Então, a minha teoria é sobre o Crocodile ser a mãe do Luffy. Você acha isso válido? Essa é pesada. Essa é quente. Essa é pesada. Crocodile ter mudado de gênero com o Ivankov lá, bem plausível. Agora, mãe do Luffy, peraí. Quem não tá ligado, o Ivankov tem um segredo com o Crocodile. Exatamente. Existe um segredo passado. A gente sabe que o Ivankov tem a humanomia do hormônio. Tu acha que existe um mundo que Dragon e Crocodile era um canal? Se amaram? Com certeza. O ano vício é o mundo louco. A mente do criador, então, cara, vai além. Vamos fazer o seguinte. A voz do Puga, a voz do... Gente, Crocodile é a mãe do Luffy? Levanta a mão quem acha que o Crocodile é a mãe do Luffy. Ô, Crocodile lá. Ô, Crocodile. Já tem o suficiente. Já fez nosso dano na internet. Perfeito. Vem logo, logo, meu camarada. Beleza. Vamos lá, logo, logo. Manda a tua pergunta mais quente sobre o One Piece. Quanto tempo pro Bug achar o One Piece? Bug achar o One Piece? Quanto tempo pro Bug achar o One Piece? 5 dias? 5 minutos? 5 minutos. Se o Bug diz, você acabou, o Nog Nog. O Bug já sabe que é o One Piece. Ele só não foi lá que ele não quis. O Bug, você e o Body Usof. Quem ganha? O Usof tá lá em cima. Eu acabei de entrevistar ele. Aí. Eu sou mais doido. Eu sou mais doido. Eu sou mais doido. Passava de balas pro Nog Nog. Passava de balas pro Bug e pro Nog Nog. Obrigado. Obrigado. Tamo junto. Opa, beleza. É teu nome? É isso que gostei? É, Bruno. Bruno, manda a tua pergunta, Bruno. Então, um dos próximos artes que o pessoal mais quer, que tá muito raivado, que provavelmente vai ser onde o Usof vai se desenvolver, que é a Ilha dos Gigantes. E lá tem muita da cultura norte. E como vocês já falaram, o Usof realmente já foi recrutado muitas vezes no seu cartela. Então, entra a pergunta. Vocês realmente acham que ele vai esfaquear o Usof? O Usof vai esfaquear o Usof? A qualquer momento. Excelente pergunta. A qualquer momento. Obrigado, Bruno. Excelente pergunta, Bruno. Eu acho que o Usof vai esfaquear o Usof. Qual o seu nome? Gabriel. Beleza, Gabriel. Faz aí sua pergunta rapidinho. Como é que o Ace morreu pro Almirante Akaido, sendo que o Almirante Akaido usa a luta da magma? Sendo que o Ace usa a Mera Mera Nomi, que também é uma fúmica ligada ao fogo. E a magma mexe com o fogo. É um negócio diferente, mas é a vez da substância de tipo, o Ace usa fogo e a magma cheia. Então, o próprio Oda, o autor do Oda, ele já deu essa resposta. Ele falou que existem fúmicas que são naturalmente superiores a outras. A Mera Mera Nomi, a do fogo, é inferior ao Magma Nomi, que é a do magma. Então, na lógica do Oda, o magma queima fogo e é isso. Magma queima fogo. Essa é a lógica do Oda. Essa lógica te convence? Mais ou menos, porque, tipo, se queima é porque tem fogo, né? Então, tudo que queima deve ter algum negócio mexido à fogo. Se mexe com o que? É, aí tem que questionar o ator, eu já não sei mais não. Obrigado, meu irmão. Obrigado, tá, valeu demais. Cadê o chapéu do garoto? Cadê o chapéu do garoto? Beleza, galera. Agora a gente vai pro quiz, rapidinho, 10 minutos. Temos aqui diversas perguntas sobre o One Piece. E se você responder certo, você vai ganhar prêmio. Tem vários caminhos que eles botam. Então, quem é que se arrisca? Aí, tu me deu uma perguntinha sobre o One Piece. Vem cá, chega aí, chega aí. Ó, isso aqui é basicamente um quiz pra quem é especialista mesmo e acha que sabe muito. Vem pra cá, vem se divertir. Olha só. Temos perguntas fáceis, médias e difíceis aqui. Qual bolso tu quer? Direita, esquerda? Direita, esquerda? Bolso, esquerda, velho. Eu, esquerda. Vamos lá. Como é que escolheu a pergunta dele? Vamos ver, vai começar. Matheus, atualmente na obra, como se chama o comandante-chefe do governo mundial? Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Na verdade, é o Pong. O comandante-chefe, mas já que a pergunta fica meio dual, levou, 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 levou. Tá certo, tá certo. Vai lá, ó. Vem você que ainda não veio com a armazenadora. Qual seu nome? Pedro Lucas. Pedro Lucas. Pedro Lucas, beleza. Pedro Lucas. Então, você tem que escolher agora. Meu bolso esquerdo, o direito ou o bolso esquerdo, o direito do Derek. O meu direito, senhor? O meu direito, o direito dele vem quente. O meu direito é mais difícil. Dado, hein? Sabe de One Piece? Eu vou. Humilde, humilde. Vamos lá, essa aqui é boa. Há quantos anos se iniciou a grande era dos piratas? Tô pegado. Há quantos anos? Não vale olhar o celular, não, hein? Respira. Pensa e respira. Vinte e pouco. Vinte e pouco tá chegando. Se tu gravar, tu leva. É entre zero e nove. Entre zero e nove? É entre zero e nove. Zero e nove? Zero e nove. Oito. Quase. Vem cá, né? Vamos, carilhão. Olha só. Tem aqui pra tu. O bolso direito, uma pergunta. Tu vai saber responder, Dio, One Piece? Sim. Então, vamos lá. Em idade, quem é o membro mais novo dos chapéus de palha? Que é o mais novinho? Eu acho que é o Luffy. Mais novo que o Luffy? Sei. Tem mais um, cê sabe, hein? Ele é uma rena. É o Tchapel. Acertou. Aê, aí sim. Aí sim. Rafael, qual é o nome da espada que Zona hergou de cuina? A branquinha, hein? A branquinha. Essa é fácil. Quem vai soprar pra ele? Para de soprar. Para de soprar. Deixe, acho que a espada da espada agora. Esqueceu. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem só mais cinco segundos. Mais cinco. Pode ajudar. Quatro. Três. Qual o nome? É isso aí mesmo. Falou qualquer coisa. Para aí. Fala aí. Patelone. É, Lick. Fede que bolso. A galera percebeu que o bolso direito dele tá fácil. A galera percebeu o padrão que o bolso direito dele ali é fácil. Qual o cargo do garpe na marinha? Ih. Será? Boa, moleque. Acertou, hein? Acertou, hein? Tudo de novo. Tu vai acertar? Mas tu vai perguntar. Vamos lá. O bolso dele é melhor, hein? É o meu? O meu esquerdo? Não quer, não. É mais difícil. Que personagem apareceu pela primeira vez no capítulo 100 de One Piece? É até difícil. Ele é famoso. Alguém sabe? Crocodile. Não foi o Crocodile. Mas foi o Dragon. Ó, ele falou Crocodile, mas foi o Dragon. Logo, Crocodile é a mãe do Luffy. Amou o Dragon. Tá certo também. Ah, eu também. Boa! Errou. Aí sim. Gravou, gravou, gravou. E tu? Qual é o teu nome? Gabriel. 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 Poço esquerdo ou direito do Luffy? O meu direito? A galera tá usada, hein? Eles sabem que aqui vem coisa boa. Vamos lá. Qual o nome da tripulação do Bartolomeu Canibal? É, eu não me engano. Esse é o nome do navio. Luffy alguma coisa é o nome do navio. Barco Pulo. Barco Pulo. Barco Pulo. Vai, direita e esquerda dele. Esquerda? Essa aqui é... Qual artista internacional, fã de One Piece, o Oda já desenhou? Essa aí, coitado também. É brincadeira. Ele pegou o bolso. Extreme Dignity. Pegou a médica. Pegou a médica. Pegou a médica. É Avril Lavigne, gente. Pra quem não sabe. É Avril Lavigne. Qual é o nome verdadeiro dos três atuais almirantes da Marinha? Tacazuki. Boa. 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 Iriô Pugui e Fugitura. Só esses. Boa. Boa. Vai ter um desconsolação. Vai lá lá. É, acertou metade e tá bom. Acertou metade. Agosteira é tatuagem. Mas que não é uma marca. Vai tatuagem. Só pergunta e já te liga. De novo, tudo bem. Beleza. Voltou. Qual o bolso? Esse aqui. Não, direita tá travado. Estão velhos já. Descobriram o padrão aqui, hein. Esquerda, peraí. Esse tem haki do rei? Não. Errou. Ele tem, ele tem, ele tem. Foi mostrado no prato de beckia. Vai ter a consolação. Mas vai ter o prêmio de consolação, Pedrão. Muito obrigado. Quem vai tomando? Arthur. Arthur, tu manja de One Piece? Ai, na mão não. Peraí, peraí, peraí. Uma salva de bala da viga que nós temos aí. Esse Jones é só... Que lindeza, meu irmão. Assim se mexeu comigo, pô. Não, não, não. Eu quero que ele escolha o bolso meu. Escolha o bolso meu, Arthur. Não, não, pega o dele, pega o dele. Gasta muito isso. Essa que a gente perdeu ali, hein. A gente perdeu um pouco pra ver o que acontece. Qual é o nome da fruta do Enel? Aê, moleque. Ai, Jones, não decepcione, hein. Não tem como. Qual é a alcunha, o nome do Sogekin? Qual alcunha dele? Como ele é conhecido? Ele está tiradão. Aê, moleque. Passava de palmas pra ele, acertou bonito. Vamos lá, qual é o seu nome? Tiago. Tiago, vamos lá, Tiago. Escolha os bolsos aí. Seu futuro tá aí. O direito? O meu direito, hein. Vamos ver se o rapaz sabe de One Piece, hein. Qual o primeiro oponente que o Lurk derrota no mangá? No mangá. Uma dica. Não, sem dica. Sem dica por enquanto. Só me veio bug na cabeça. Agora uma dica. É no primeiro capítulo. Essa pergunta é difícil. A resposta é o rei do mar. Senhor da costa. Senhor da costa. Aquele peixão, aquele monstro marítimo. Beleza. Qual o nome de você? Qual o nome de você? Meu nome é Arthur. Arthur e Carol. Vamos lá, Arthur e Carol. Vou puxar aqui do meu esquerdo. News de média. Pro Arthur e pra Carol, Ju, qual o nome da irmã da Nami? Irmã da Nami, de cabelo azul. Ela sabe. Cabelo azul. Traumatizada. Ó. Você sabe? Vem cá soprar então. Vem cá soprar então. Fala pra eles aí, ó. Nódico. Ela acertou bonito, hein? Uma salva de palmas aí pra ela. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Gabriel. Gabriel. Gabriel, Gabriel. Direita, esquerda ou oito? Aqui é mais difícil. Esquerda? Tenho certeza disso, Sukuna. Qual o nome do navio de gol de Roger? Tem a ver com gold. Tá na ponta da língua, ele diz. Tá na ponta da língua. Tá na ponta da língua do Sukuna, hein? Tom Sunday. Não tem problema, não tem problema. Vai lá que tem o brinde. Não quer chutar, não quer chutar. E aí, Júlia? Chegou a Júlia aqui, hein, Júlia? Vamos lá, perguntinha de One Piece. Que o meu canal pega o mais difícil. Pega o mais difícil pra Júlia. É, Júlia, você vê o canal, a gente sabe. Então você vai ter que pegar aqui o mais difícil, hein? Em que ano o One Piece começou a ser publicado? Ai, gabaritou bonito, hein? Salva de palmas pra Júlia. Palmas pra Júlia. Ela é boa. Não é só pós-break ou não, gostei. O nosso último, querido, fala aí, qual é teu nome? Matheus. Fala, Matheus. Beleza, Matheus. Manja de One Piece, Matheus. Amo. Amo. Amo? Então pega pra direita, hein? Pega pra direita. Vou pegar mais difícil, então. Calma. Mais difícil? Qual o nome da ilha em que Eduard Newgate, mais conhecido como Barba Branca, nasceu? Onde Barba Branca nasceu? Vamos lá, hein? Momento de tensão, hein? Será que ele vai acertar? Dá uma dica. É o nome de um ser mitológico. Egípcio, eu acho. Não tenho certeza. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Então qual o nome da vila em que a Nami cresceu? Momentos de tensão, hein? Palco é tenso, palco é tenso. Faz outra pergunta aí. Última chance. Última chance. Última chance. Vamos lá. Vamos lá, Matheus, a gente confia em você. Qual o nome da fruta do Kizaru? É a pica-pica no meio. Mas obrigado, Matheus. Tamo junto, irmão. Matheus, muito obrigado. Galera, a salva de palmas para todo mundo que participou do Cristo, da coragem de subir aqui no palco. E é isso, gente. Tô muito feliz de estar aqui. Só um detalhezinho que eu não comentei com muita gente, mas o Anibel Wings foi o primeiro evento de Anibel Wings que eu fui na minha vida em 2010. Então tá hoje aqui, 2023, nem é nem 2022, no palco. Pra mim é realmente uma realização. E eu queria agradecer a todo mundo aí que tá fazendo parte disso, porque é parte da realização de um som em meu também. Então muito obrigado. Muito obrigado. A primeira vez que eu fui num evento de anime foi exatamente no Anibel Wings em 2010. Então poder subir no palco dele 13 anos depois foi realmente muito especial. Isso porque eu e Dereck fomos várias vezes nesse mesmo clube em diversos outros eventos. E aí no dia 8 de janeiro de 2023, um dia antes da minha cirurgia, a gente teve essa oportunidade maravilhosa. Eu tava tenso com a operação, né? Os dias estavam passando muito devagar, mas eu não queria deixar de aproveitar isso, eu não queria deixar de ir lá e ter esse contato, né? O carinho da galera foi muito tranquilizador e de verdade fez muito a diferença. Sai de lá bem, animado, tranquilo, relaxado. Eu acho que realizado, né? É a palavra mais assertiva pra usar aqui. Poder dividir o palco com o Dereck, assim como há mais de 8 anos decidimos criar o canal juntos, né? E fazer vídeos juntos é algo que, cara, é muito difícil de escrever, sério. É extremamente especial. Por isso, a gente agradece mais uma vez, por embarcar com a gente nessa viagem maluca pelos mares do YouTube, por atracar com a gente nas ilhas mais desafiadoras, por conquistar vitórias que pareciam impossíveis como o Ibeste e, obviamente, por sempre acreditarem. No fim das contas, isso é só o começo. E a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu! Tchau, tchau.